Foguinho do chão Mashmela Foguinho do chão Foguinho do chão Então pessoal Tamo aqui de noite Foguinho do chão Acabamos fazer um mashmela Escutar o barulhinho E essa é a cabana A iluminação de noite Olha o silêncio Sobe charada A gringa aí Dá uma banada aí gringa O que a gente comeu Nesse fogo de chão O auxiliar não quer conversa Com vocês Tá de folga Diz que não vai Cozinhar Foguinho do chão A vista aí Cabaninha de noite Bacana Lá não cê vê nada Agora Tinha até a lua cheia E aí é só as estrelas Uma estrelinha só E a fumaça Foguinho do chão bacana E aí E aí Tchau.